E aí, sou eu, Fizzy. Invasão e destruição de propriedade é um crime sério. Se prepare para morrer, cuzão. Um dirigível gigante está me atacando. O marketing da Fizzy está ficando agressivo mesmo. Aí, sabe o que seria divertido se você parasse de se mexer? Sobrecarga. Reinicialização de servos oculares. Trata-feira, cara. Se você não parar de se mexer, eu vou ficar realmente puto. Sistema falhou. Sobrecarga de sistema. Iniciar sequência de recuperação. Exato, exato. É, deve fugir. Jogo sujo. Hoje é o dia da apreciação do Fizzy. Vamos comemorar. Aí, viu? Porra! Desculpe, Dave. Acho que não posso fazer isso. Fizzy. Morre, Fizzy. Achei que a gente era amigo. Aí, adivinha. Eu disparo foguete. Eu sei. Eu sou demais. Para de se mexer, cara de puta. E aí, eu sou demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.